Olá, meu nome é Jonathan Jorge e eu vou ajudar você a se tornar um programador profissional e vou te ensinar passo a passo tudo o que você precisa saber para conseguir fazer os seus primeiros projetos como freelancer e ganhar dinheiro com isso. E além de ganhar dinheiro, esses projetos vão dar a experiência que as empresas sempre pedem na hora que você está procurando o seu primeiro emprego como desenvolvedor. Esse é o resultado da última aula, da aula 18, e no final dela eu acabei percebendo que nosso site estava com scroll, eu não sei porquê, da esquerda, mas o que a gente vai fazer vai ser desativar o scroll para a esquerda, deixar só o para baixo ativado, deixar só o na vertical ativado e desativar o da horizontal, e a gente também vai copiar o menu e colocar ele aqui de volta, copiar as coisas que a gente tinha colocado no nosso menu, quer dizer. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser resolver essa questão do scroll, então eu vou vir aqui no inspect, vou vir aqui no body e vou falar para ele que eu não quero que tenha scroll na horizontal. Então aqui overflow x hidden, que é hidden, e nesse caso o hidden ele não permite que tenha scroll, vou colocar de novo que eu atualizei sem querer, colocar de novo que eu atualizei sem querer, overflow x hidden, ó, estou tentando e ele não está indo mais, beleza, isso já resolve o nosso problema. Então a gente vai lá no Visual Studio Code, vou copiar a aula 18, chamar ela de aula 19, fazer a mesma coisa para o CSS, aula 19, abrir a aula 19.html e substituir aqui de aula 18 para aula 19, virar uma nova marcação aqui para o body, colocar overflow x hidden, beleza, abrir aqui a aula 19, fechou, está funcionando, de cara, beleza, agora a gente vai lá na aula 14, está aqui o menu esquerdo, vou copiar toda essa UL do menu esquerdo e na aula 19 e colar dentro do menu esquerdo. colei, tá aqui como ficou, agora a gente vai copiar os CSS desse menu esquerdo, aula 14, menu esquerdo, está aqui o estilo da UL, a gente também precisa do link, menu esquerdo, é, a gente precisa desses dois, ali, a, que é o link, e esse aqui é o hover, a gente também precisa daquele outro, que é o da UL. Beleza, está aqui os três, ó, como é que ficou, idêntico ao do nosso site anterior, curti, nesse link eu vou querer fazer um efeito novo, que é o mesmo efeito que a gente colocou aqui nessa caixa de cima, então o que que eu vou falar, eu vou falar que sempre que tiver sobre o link, eu vou querer que ele aplique uma sombra, box shadow, zero pixels, não, aqui eu vou pôr cinco pixels, cinco pixels, vinte pixels de blur, zero pixels de spread, e a cor eu vou colocar gray, para testar, vamos embora ver, não sei se vocês conseguem perceber a sombra, mas ela existe, e vai por mim, isso faz diferença nos olhos do usuário, ó, tem sombra aqui para a esquerda e para a direita, vou colocar ela black para ficar mais nítido, inclusive eu achei black e que black ficou legal, curti, tá aqui, agora a gente vai copiar o conteúdo, da nossa div de conteúdo, então beleza, a gente vem na aula 14, lá no conteúdo eu vou copiar tudo que está aqui dentro, beleza, copiei todas as divs, agora a gente volta na aula 19, cola aqui dentro de conteúdo, vou apagar essa palavra conteúdo, para ver como é que ficou, está aqui, pizza de calabresa, ficou legal, agora a gente vai copiar os estilos, de conteúdo, vem aqui na aula 14.css, conteúdo, não tem, acho que o único que tem estilo é pizza, pizza tem isso daqui, essas duas anotações de estilo, então a gente vai lá na aula 19.css, colo no final, que é pizza e o pizza image, olha aí como é que ficou, gostei, achei que ficou bem bacana, agora o que a gente precisa fazer, é tirar esse background de amarelo, do conteúdo, então vou vir aqui no background de amarelo, vou apagar, vou apagar errado, vim aqui no background de amarelo, vou apagar, e eu também vou apagar o hate, porque não precisa mais, apaguei o hate, e olha só como é que ficou, nosso site está idêntico ao site anterior, a diferença é que agora tem alguns efeitos legais, e o que eu vou fazer de novo para a gente aprender, vou colocar sombra nesses cards aqui das pizzas, além disso, outra coisa que eu vou querer fazer é que, tem uma distância aqui no conteúdo, porque para aparecer mais com, vai ficar mais bonita eu acho, com essa separação, então o que a gente vai ter que fazer, vou vir aqui e vou ver quem é que está ocupando, todo aquele espaço, lá em conteúdo, está aqui, conteúdo, margin top, margin left, se eu vir aqui, vou apagar esse widget 100%, não quero que ele ocupe mais 100%, beleza, deu certinho, o que a gente faz, a gente vai lá na aula 19 CSS, e fala que a gente não quer mais que o conteúdo ocupe 100% do espaço disponível para ele, então vou vir aqui, conteúdo, apaguei o 100%, beleza, agora está com espaço, e agora a gente vai na classe pizza, e vamos colocar uma sombra para ela, olha, pizza, box, shadow, 10, 5 pixels, 5 pixels, 20 pixels, 0 pixels, e dark gray, que é tipo o cinza escuro, bora ver como é que ficou o resultado, está aqui as caixinhas com a sombra, eu gostei, achei que ficou bem estiloso, agora a gente vai pegar esse resultado e colocar ele lá no CSS, eu vou vir aqui, visual studio code, já apaguei o conteúdo aqui, inbox shadow, 5 pixels, 5 pixels, 20 pixels do blur, 0 pixels do spread, e dark, gray, ó, dark slate gray, bora ver como é que é esse, já ficou mais escuro, preferir o outro, fechou, achei que ficou bem legal, espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje, acho que a gente teve bastante progresso, tanto que já terminamos de migrar o nosso site de div para a tabela, e a gente ainda fez algumas melhorias, colocamos algumas sombras, estamos utilizando bastante o box shadow, e também passamos a dar um espaço daqui, porque no dia antes ele ocupava, ah, o de antes também não tinha, foi depois que a gente migrou, que ele passou a ter, a gente corrigiu e deixou igual, espero que vocês tenham curtido, como eu sempre peço, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, me diz o que você achou dessa aula, me diz o que você achou do resultado que eu fiz, e do resultado que você fez aí na sua casa, conversa comigo, se tem alguma dúvida, me chama no Instagram, tamo junto, o meu objetivo é que você aprenda, porque o meu sucesso depende do seu sucesso, então tenha sempre em mente isso, o meu sucesso depende do seu sucesso, bora, bora pra cima, bora continuar estudando, e falou, bom, bom. bom,